Que o show Preconceito é um bloco que quebra a estigma do Preconceito, tá? É um bloco que eu fiz pra homenagear as meninas dos hotéis, a rua dos Guaigurus. Uma pergunta que você falou da homenagem às meninas dos hotéis. Elas participam do bloco? Participam, claro. Ou elas têm vergonha de aparecer? Não, elas vão, dançam e adoram. E não só as meninas... Então, desculpa essa pergunta que eu sou analfabeto. Amanhã vai estar feriado lá, então. Pode falar que eu te escuto. É, eu sou meu analfabeto. Então, amanhã os hotéis estão fechados porque as meninas estão no bloco? Não, não está fechado não, Carline. Porque elas... Algumas descem mais tarde. Ou algumas não trabalham. Ou muitas assistem até pela janela, entendeu? Então, tem o hotel aberto. Tem, os hotéis vão funcionar normal. Inclusive, gente, vão lá, ó. Hotel Nova América, na rua São Paulo, 61. Tem mulher bonita, tem mulher legal. O hotel é super bacana. Esse é onde você fica? É. Novo América? Novo América. O dono de lá se chama Ailton, é uma pessoa maravilhosa. O hotel Nova América? O Nova América fica na rua São Paulo, 161. Que altura que é isso? É lá que a Laurinha trabalha. São Paulo? Ela fica assim entre Santos Dumont e Goicuruça. Do lado da linha do móvel ali. E também, gente, tem o... E aí sobe e desce? É, sobe e desce. Mas sobe assim naquela ânsia, naquela expectativa de ter um dia maravilhoso. Mas desce feliz e volta de novo. E volta de novo, né? O importante é voltar a sério. E diz que quem entra lá, os homens que sobem lá, fica lá direto, 10, 15 segundos, né? Tem que pagar até pra ficar duas, três, quatro horas. Ó, Carline, deixa eu fazer o meu merchan aqui dos meus clientes. Tem merchan? Ó, ó, deixa eu terminar. Ó, escuta. Ó, o Hotel Amarelinho 2 é do Leandro. Fica na rua São Paulo, 166. E aí, ele também... O Geraldinho me falou. Hã? O Geraldinho, meu amigo, vai me por lá. Ô, Laurinha, peraí. Para com o seu merchan aí, rapidinho. Deixa eu fazer um aqui. Fala, agora a Poli vai fazer o merchan. Gente, não precisa de ciúme, não. Você vai falar de bloco? A Poli quase não falou. Você vai interromper a palestra da Laura? Uai, claro. O mais importante até agora, ela não falou. Fala, Poli. Fala, que eu te escuto. Amanhã, o bloco... É porque ela que é a minha patrocinadora. Amanhã, o bloco... Eu sou a patrocinadora. Não, ela é a minha... É ela que está fazendo tudo para mim. Promoter, promoter. Polinha, fala, meu amor. Ela é sua empresária. É minha empresária. Isso. Como agora eu estou chique, eu tenho assessor de imprensa, empresário. Agora eu estou podendo, né, gente? Agora segura a Laura Maria, que ninguém aguenta. Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Ah, quem sou eu? Vamos ver se dá tempo dela contar o nosso caso. Mas o que você ia falar? Mas o mais importante é o seguinte. Amanhã, a partir de 5 horas da tarde, concentração às 5 da tarde, para sair às 6 da tarde da Praça da Estação... Lá embaixo. Rumo à rua Guaicurus. Vai subir na contramão? Vai. É no 104. Não, na contramão não, é mão. É, é a Guaicurus ali. A outra que desce. Exatamente. A Guaicurus sobe. Ali na beiradinha do 104... Pô, o cara fingindo que nunca passou, né? Guaicurus nunca só sobe como ela bate lá no shopping. Não, a Guaicurus, por isso que chama sobe e desce. Sobe e desce. Então, é o seguinte, amanhã, 6 horas, estamos saindo com o Trio Elétrico maravilhoso. Ela não viu o Trio Elétrico ainda, não. Não vi, não. Tudo é surpresa para mim, Carlinha. Carlinha, eu não fiz nada. Deixa ela falar, Laura. 6 horas da tarde, com uma banda maravilhosa. Já vai tocar tudo o que ela pediu. Vai tocar Boate Azul, não foi? Boate Azul também. Você pediu? Claro. 6 horas da tarde. Boate Azul. Rumo à rua dos Guaicurus. Convido a todos, que vai ser muito legal o bloco. Demorou, né? Ela fez já o briefing de todas as músicas que ela quer. Vai ter uma banda maravilhosa, vai ter um triuzão. E tudo é pouco para perto do que essas meninas merecem. Elas merecem.